A quadra poliesportivo do Colégio Militar foi palco de uma das mais animadas festas juninas de Bacabal. Aqui, aconteceram apresentações de grupos juninos com destaques para os garapas, que emocionou a plateia. A quadra poliesportivo do Colégio Militar foi palco de uma das mais animadas festas juninas de Bacabal. A quadra poliesportivo do Colégio Militar foi palco de uma das mais animadas festas juninas de Bacabal. A quadra poliesportivo do Colégio Militar foi palco de uma das mais animadas festas juninas de Bacabal. A quadra poliesportivo do Colégio Militar foi palco de uma das mais animadas festas juninas de Bacabal. Essa evolução da junina aos garapas, a gente só define muito trabalho, muita raça, muito desempenho. Graças a Deus, a gente consegue levar o nome de Bacabal a nível nacional, por todos os lugares, por onde a gente anda. Graças a Deus, a gente representa Bacabal e muito bem representado. Logo até porque a cidade de Bacabal é a sede da quinta maior junina de todo o estado do Maranhão, que é a junina aos garapas. E para a gente é um privilégio muito grande a gente levar o nome dessa cidade além dos horizontes. Para fazer uma coisa tão tremenda, tão grandiosa, havia necessidade de um apadrinhamento. Como é a participação de Roberto Costa na junina aos garapas? A participação do Roberto na nossa família, na família aos garapas, é uma das melhores participações que a gente já teve. Em todos os nossos 27 anos de tradição. A junina aos garapas tem 27 anos de tradição, é uma das quadrilhas mais antigas da cidade de Bacabal. E o Roberto, cara, para a gente, ele não é padrinho. O Roberto, para a gente, ele não é amigo. O Roberto, para a gente, ele é um pai, ele é um irmão, ele é uma mão que abraça a gente. Graças a Deus, a gente tem o Roberto Costa do nosso lado. E eu queria, cara, eu queria que todos os políticos fossem que nem o Roberto. Que a cultura de Bacabal seria outro nível, seria uma coisa muito mais bonita, muito mais linda. Dança portuguesa e bumba boi também foram destaques com muita animação. E aí E aí E aí E aí O Colégio Militar tem a disciplina como a principal característica e motivação para alcançar suas metas junto aos alunos. A gente pode resumir essa evolução em uma palavra, disciplina. Para tudo na vida, o ser humano precisa de disciplina. Para você chegar em qualquer posição de destaque, para você ter realização profissional e pessoal, você precisa ter disciplina. Então a gente não inventou a roda, a gente apenas aplica esse processo de disciplina nunca no objetivo de constranger o aluno, mas sempre de prepará-lo para os eventos, os certames que ele vai disputar lá fora. E esse evento que hoje a gente encerra o nosso semestre letivo é uma prova de que o Colégio, praticando essa disciplina, tem esse momento lúdico. Disciplina, muita gente encara como uma coisa cisuda. E não é. A prova está aí, esse grande evento feito pelos nossos alunos. A evolução também da cultura é notória. E a gente percebe que tem que haver um apadrinamento. A participação do deputado Roberto Costa tem sido fundamental. Inclusive o senhor ouviu as pessoas gritando o seu nome. Como é que o senhor analisa essa parte? O político, ele na realidade existe para dar motivação, para incentivar os movimentos sociais, as atitudes sociais, os projetos sociais. Aquilo que traz o bem para a comunidade. Ter o apoio do deputado Roberto Costa é muito importante. O deputado está em vergadura, da importância que ele tem, muito combativo, muito atuante, principalmente nesse quesito da cultura. Então, todos os eventos que a gente conseguiu fazer, nós tivemos uma participação muito grande do deputado, um apoio muito grande da classe política, e fazendo aquilo que realmente é um papel benéfico do político, né? Que é apoiar, incentivar projetos que engajem os nossos jovens. A escola militar Ibacabal é uma evolução muito grande. Isso é um projeto de quem tem visão. É um projeto do nosso eterno senador João Alberto, que trouxe essa escola para cá. E nós prestigiamos isso, porque a gente sabia que esse projeto ia dar frutos. Hoje nós já temos alunos da escola militar já fazendo medicina, aí pelo Brasil afora. Então, isso é um avanço da nossa cidade, da nossa educação. Quero parabenizar todo o corpo docente da escola militar pelo seu trabalho. E hoje é dia de festa. É dia de festa que nós estamos comemorando o nosso arraiá aqui na escola militar. E nós não poderíamos deixar de estar prestigiando um evento tão importante como esse. Primeiro, agradecer pelo espaço aqui na TV Difusora, que é uma incentivadora da cultura na cidade de Ibacabal. E hoje, acompanhando o deputado Roberto Costa, nós estamos aqui no arraiá do colégio militar. A gente fica contente, feliz. Eu, como secretário de juventude na cidade de Ibacabal, de perceber que a juventude está empenhada, que a juventude quer manter a nossa cultura local, nordestina, viva, com as quadrilhas, com os arraiais, com as comidas típicas. E o colégio militar está de parabéns. O deputado Roberto Costa, um parceiro incansável do colégio militar e da cultura do município, foi homenageado e falou da importância do colégio na formação de jovens e adolescentes de Ibacabal e região. E o arraial também, para a imitar, virou uma tradição também na cidade de Ibacabal. Foram mais de dois mil ingressos vendidos. Tiveram que botar uma nota na internet dizendo que não conseguia mais, não tinha mais ingressos, acabou. Porque a lotação máxima do colégio chegou pela presença desse grande público de jovens, dos pais, das mães, das famílias. Esse ano tivemos 13 alunos que passaram para a medicina. Então o trabalho, inclusive, que o coronel Estitula faz e toda a equipe do colégio militar garantiu que o colégio militar pudesse ser essa grande influência educacional. E na área cultural também, o esforço na cultura. O objetivo também, esse São João, é angariar recursos para a formatura do terceiro ano. Então você vê exatamente que tudo isso é produto do sucesso educacional. Quando o sucesso vem na área da educação, todas as pessoas apoiam. E é por isso que eu fico muito feliz, porque eu sou um apoiador do colégio militar na sua luta pela ampliação, na sua luta pelas melhorias da estrutura. E é dessa forma que nós vamos melhorar a nossa cidade. É garantindo uma educação de qualidade, é garantindo direito aos jovens, ao esporte, à cultura, à formação dele profissional. E eu fico feliz de mais um ano estar participando da festividade cultural do São João do Colégio Militar. E eu fico feliz de mais um ano estar participando da sua luta pelas 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 pel